Rui, emocionado com o receber deste prémio? Este prémio não é só para mim, é para aqueles que me fizeram crescer, que me ajudaram a servir na minha profissão. E para quem eu trabalhei sempre com muito amor, como já disse ali no cálculo. É para todos aqueles que realmente soube servir. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigadíssimo, Rui. Obrigado.